É com imensa satisfação, com imenso prazer e alegria que eu quero expor mais um vídeo para honra e glória do nome do Senhor e para alimentar, fortalecer e fortificar a fé de cada um dos que é um de ouvir esses belos hinos e também o versículo bíblico da Palavra de Deus. Antes de entoar, diria duas estrofes, a primeira e a última estrofe do hino 126 da Arpa Cristã, que é a primeira e a quinta estrofe, antes de entoar, ele deixar um versículo na Palavra de Deus escrita na Carta Escritas de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Maravilha, né? Pois bem, vamos agora ao hino 126, que é um hino de fato muito marcante, né? Bem-aventurança do crente. Bem-aventura do que confia, no Senhor como fez Abraão Ele creio ainda que não via, e assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente, nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador Se confia a tua inteiramente, na imensa graça do Senhor Seja dentro e longe o desalento, e confia no seu santo amor Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor É isso aí, sem fé é impossível agradar a Deus Abraão teve uma chamada, e nessa chamada ele, pela fé, realmente obedeceu ao Senhor Teve aquele chamado e foi mesmo, aparentemente, de início não sabia para onde ia Mas ele seguiu a orientação de Deus, foi fiel e obediente E alcançou as promessas pela fé em Deus, e hoje é considerado o pai da fé O pai das multidões, de nações, o pai da fé O pai Abraão, amém? Se você gostou, clica aí embaixo no like, gostou? Ou então você compartilha, você ainda que não se inscreveu, inscreva-se abaixo E vamos compartilhar, vamos divulgar, porque o justo viverá da fé E se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele Isso é a alma do Senhor, não se compraz nele, amém? Paz do Senhor para você Paz do Senhor